Eu percebi que depois que eu virei pai, tudo agora gira em torno da minha filha. Quando a gente vai pro shopping, já fica no automático, a gente já vai direto pra sessão de roupas infantis. Com os brinquedos é a mesma coisa. Eu sou pai há cinco anos e tem cinco anos que a prioridade sempre foi ela. Eu até pensei em comprar umas roupas pra mim, mas o que realmente estava me incomodando era a queda de cabelo. A minha ideia de deixar o cabelo crescer e ficar usando boné o tempo todo não estava dando certo. Só que isso é normal, mas a gente não é obrigado a conviver com isso. E a gente que é homem não estamos sozinhos nessa. A manual tem um tratamento personalizado para cada homem, prescritos por médicos. Eu entrei no site deles, fiz a minha avaliação online e nem precisei pegar fila. Eu recebi todo o tratamento especializado para cuidar de casa. E eu ainda vou ter um acompanhamento clínico ilimitado sem custo algum. E olha só que legal, esses aqui são os resultados reais de clientes manual. Os resultados costumam ser mais visíveis a partir do quarto mês. E se você é como eu e não quer viver com isso, eu trouxe um cupom. Use PAIDAMIA40 e ganhe 40% de desconto. Válido apenas para o primeiro pedido por tempo limitado. E é fete grátis. Lembrando que a prioridade sempre vai ser minha filha. Até ela fizer 18 e começar a namorar.